Vinícius, o que nós vivenciamos nos últimos anos foi uma explosão de emissões de valores imobiliários e o que levou a CVM a, vamos dizer assim, celebrar um convênio de ofertas públicas com a Ambide. Então, eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta como é que funciona essa área de convênio, qual a importância dela, se de fato ela vem dar oxigênio e braços para a CVM, para que o processo de aprovação seja rápido, mas ao mesmo tempo continue com qualidade. É perfeito. A CVM, em final de 2008, lançou a Instrução 471. Essa instrução visa parcerias com entidades de autorregulação, que o objetivo principal é ter um processo mais célebre no registro desta oferta, no registro deste valor imobiliário. Por quê, Ricardo? Para você aproveitar melhor essas janelas de oportunidades que existem. Estão cada vez menores e o investidor tem oportunidade, através de um processo mais célebre de registro, aproveitar melhor esse momento, sem, contudo, abrir mão do rigor da análise. Então, a CVM, através dessa instrução, celebrou um convênio com a Ambide, que é uma entidade autorreguladora que já vem há 10 anos praticando esse procedimento de autorregulação, que é muito interessante. Ele trouxe o prazo de registro de 40 dias para 20 dias úteis. Então, ele reduziu pela metade, sem abrir mão do rigor da análise, que já era um rito normal no processo de autorregulação. Os interessados nas ofertas públicas têm como acompanhar esse processo? O convênio, vamos dizer assim, é público? Tem como acessar essa informação? Tem, Ricardo. O prospecto, ele é disponibilizado ao investidor assim que a companhia protocola esse registro na Ambide. Então, ele está disponível tanto no site da Ambide, a Ambide criou um site chamado Controle de Ofertas Públicas, que é o COP, e fica disponível também na CVM, na companhia emissora e nos coordenadores da oferta. Então, o investidor tem como acompanhar antes mesmo do registro desse valor imobiliário. Vinícius, no início do ano passado, nós tínhamos como uma perspectiva muito interessante o crescimento das operações de mercado de capitais no Brasil, quer seja no âmbito de renda fixa ou renda variável, inclusive alguns bancos múltiplos, eles acabaram até montando especificamente áreas de banco de investimento. Aí a crise chegou e todo mundo já sabe que isso afetou drasticamente as ofertas, não só no Brasil como no mundo inteiro. Quer dizer, olhando para 2010, como é que você avalia uma possível ou não retomada das atividades de banco de investimento? Quer dizer, como é que você projeta aí o ano que vem em relação a esse segmento importante do mercado financeiro, que são os bancos de investimento? Ricardo, tem uma lenda que diz que não há crescimento econômico que não passe pelo mercado de capitais. A gente viu o Brasil que está inserido nos brigues, que seriam os países emergentes, saiu muito bem da crise, vem saindo muito bem da crise. E eu acredito que a retomada do crescimento econômico passe necessariamente pelo mercado de capitais. Em 2007 foi um ano bastante fértil das ofertas, 2008 foi um ano que antes mesmo da crise já não era como 2007, 2009 com certeza vai ser melhor que 2008. E eu acredito que em 2010, com a retomada do crescimento econômico, as empresas vão investir, você vai precisar ter uma pulverização maior do mercado, e com certeza o mercado de capitais via ofertas, via bancos, tende a crescer e ser um ano positivo para o mercado de capitais de 2010. Vinícius, você como um analista de mercado de capitais, com uma larga experiência, trabalhou em diversas instituições financeiras importantes, e nós estamos tendo uma mudança no perfil do nosso investidor. Os mais jovens e precocemente têm ido ao mercado de ações via home broker, operam opções também, e obviamente se o ano próximo for um ano positivo, com maior número de ofertas, essas pessoas estarão movimentando e ampliando as suas aplicações na renda variável. O que você, com toda essa sua experiência, recomenda para esse jovem investidor em termos de aprendizado? Quer dizer, de tal sorte que ele não fique apenas restrito a pequenos ou expressivos ganhos de curto prazo. O que é importante, como esse investidor deve cuidar da sua formação e do seu conhecimento? Lembrando que a maioria dessas pessoas não trabalha no mercado financeiro. A gente está tendo uma pulverização de investidores que trabalham em outras atividades. Que tipo de preocupação, que tipo de formação, informação, como ele deve se comportar? O primeiro de tudo é saber que o investimento em mercado de capitais, seja debêntures, renda fixa, seja ações, renda variável, são investimentos de longo prazo e médio prazo. Então o investidor tem que aplicar seus recursos ali e saber que o retorno desses recursos pode demorar. E não pode aplicar capital de giro. Quer dizer, o dinheiro que vai precisar no curto prazo. Tem que sempre aplicar dinheiro que no médio e no longo prazo sejam interessantes os retornos. E se pregraver de informações, Ricardo. Lê o prospecto, como você já falou, tem informações. No caso de debêntures, vê qual é o agente fiduciário que está cuidando, o agente fiduciário representa os debenturistas numa emissão. Então é se cercar de todas as informações que o mercado já disponibiliza para o investidor de uma forma segura e sim aumentar aí os recursos deles no investimento em mercado de capitais. Ok. Tivemos o prazer de receber hoje o investimento em pauta, o analista de mercado, Vinícius Sá. Vinícius, muito obrigado pela participação. Retornaremos numa breve oportunidade. Até lá e muito obrigado.